Vou ter que fazer uma bagulha Ah, para saber uma bagulha Foi Foi Vou começar do... É... 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 Esse poder... Eu sempre vou conhecer... É... Agora... Não sei se ajo em nada Tchau. 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 Ah, já foi bastante. Tchau. Ah, eu tô olhando o chat, velho. É nem. Vê aqui. Chat não vale, tropinho. Tô olhando. Chat não vale, tropinho. Tô olhando. Minha câmera tá um pixel por segundo. Isso que eu usava de ver agora. Deixa eu colocar aqui pra pegar o outro celular. Ah, deixa eu matar esse carinha. Um frame por segundo minha câmera tá pegando. Tchau. 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 Vamos desligar o LED Não relax E caiu o controle no chão Vamos quebrar o controle Eu preciso andar um pouquinho em controle Pra ele não se desconectar Passar esse aqui pra cá E o próprio o LED Vamos ver Mostrando Troca o que a gente pega no qualidade 1 Coloca... Tira do automático Qualidade automático Coloca No meu e pouco Vai melhorar Pá caraca Pá caraca Pá caraca Tira do automático Enfim Está ficando na equipe Eu estou ficando na equipe Então Não Do jeito que está muito alto Sera? Sei não Tinha que ir muito mais rápido pelo adeus Vou desligar essa risca Queria até ajustar Eu tenho um pouquinho pra lá Um pouquinho mais pra baixo E eu vou colocar isso lá em cima Olha o bichão aqui moleque Como é que isso aqui vai? Ah é aqui Pira essa morte Eu só farei Para meu irmão Flecha Não estou forte amigo Não Esse cara Vai acabar o fogo Por causa que essa daqui É a maior parte de todo 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 É É É pra cá não Pra cá eu É É É É É Um lugar que eu não sei Nessa parte de todo É Ó Eu já sei o que não é 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 Outro de volta não não está é o que este é errado não entendo dessa fase deslike com meu seus mitos seus mitos por um lugar não 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 tira uma idéia Achei, moleque! Tô louco, eu tô procurando um já pra fazer uma mocota. Ah, nem véi! Na hora que eu acho o negócio... Hashtag, 1% de vontade de ver. Ah, bem na hora que eu subi, mano. Onde eu vou montar? Tava no meu áudio que tá. Eh, vel. Ah, vel. Bandar, finne ég aldrei? Ég hafa ekki vera hann. Hvað er aðustu hann? Já, vel. Er að á, vel, að ég er hann? Meða er alveg að verið hann. Eitt með þetta galega hann í fjóldi. Eitt sem hann ekki í því, þá. Eita, tá filho. Mas fica com... Esquiva. Não gosto não. Eu falo muito que vai pra bota. Não gosto de lá que chega agora não. Só tem um aí de lhe vencer. Nossa, esses caras não podem comer na minha mente. En afimpera aАþ. Aþur fala automólax. Ei, var það væri ekki á. Euisneur은 meira. Ó,изнесら ochis der over saya? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Olha o outro. Isso é nada moleque. Moleque, do céu. O céu não é fogo não. É a gelade de... A gelade de gelade. Ah! Nem fogo de gelade. Vou pegar esse daqui. Ó, regula. P... Passei. Abre. Solta. Não, não. Não vou ter que passar aqui não, né? É... Um... Guaduleta. Leite, peixe, peixe. Peixe, 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 peixe. Quase que eu morro então. Não. Depois... É... É... Passei. É... 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 Pai... Pai... Pai que eu amo. Eu vou destruir o C. É por ordem e nada. Só por colocar o som. Nem pega a moeda. É 5. Eu tô com 100. Pô lá no C, né? Pô lá no C, né? Ai, moleque. O pau é isso. Abre. Vinha restaurada. Vinha restaurada. Caixa aí. Novo ordem de... Fundamente. É... É... Espalha, né? Que ele tem que... Dá pra mais uma categoria aí, né? Ah, eu tenho o fim do vídeo. Que que é isso? Ativa. É... Um, é... 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 É, mas não tem um pão, não sei ali, que ia se passar, tudo nessa escala, assim ó, subindo, é fácil, é que ele mostra que ele é fácil de pôr. É, eu tô falando assim, ó, vamos ver que tem um pão. Eu não acho que vou comprar, não acho que vou comprar. Ó, ela dá mais dano que o meu negócio. Eu pego, o que é que o machado, o que é esse daqui, o machado, deixa eu fazer no chão. aqui um moleque é isso que eu quero melhorar agora eu consigo dois vamos ver o que tem de mais vou pular de novo e dar um like vou ir ali para o carro que eu conheço cadê o portal a linha está bem sensando o carro vai ver aqui aqui daqui aqui 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 E aí O que é isso? Eu já to velho Acho que eu já to Acho que eu já to Melhorinho 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 Acho que dá mano É novo esse jogo aqui Eu preciso treinar mais Aí eu nunca achar pra ti Então eu preciso treinar mais Eu não quero que ele estava No meu Deus É um número Eu preciso treinar mais Vou achar só Eu preciso treinar mais É bom É bom Não é igual們 Quando eu me pôro Eu só te vejo Assise Entise Entire E aí... Que ele vai... ...nó... Mas um pouco eu já pego Eu já não sei lá mais Eu já pego Eu já pego uma corrida Eu não quero adinar a acelera Nós estamos em último lugar É onde mereço estar Se o dinheiro vem tomar não vai ter nada Se você não está mais presidente Mas como dinheiro quem vai Eu vou formar você parte Eu não sei Te chamar demais e eu não tenho mais retorno Eu tentei, foi a primeira parte que estou no fundo do poço, se é mais de um desgosto, pra mim não é diferente, já você estou tudo demais, está realmente... O que eu acho que é o Files, o boss, que é muito... É muito louco, olha lá, 60 anos, eu acho que vou operar a 60, a gente vai, a gente vai aqui, olha lá, mais um pouco, eu já falava, do parma, então eu entro no lugar, o cara não vai se desistir aqui não, né? Acerto aqui, ainda trava nada. Olha o que eu estou vendo aí. É tudo bem. Opa, eu estou com um monte de equilíbrio, eu estou com uma olhada, carinha. . . . . . O famoso por ser um pés de letra. 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 O famoso por ser um pés de letra.